Música Tintubers News, Jezabel, deixe seu like, ajude o canal, assine, faça sua inscrição, é de graça, ative as notificações e compartilhe com seus amigos, Capítulo 68, Quinta-feira, 25 de julho Na mãe e raza El sequestram Samira que cai em uma emboscada, Miguel pergunta por Samira a Joana que está na taberna, Joana desconfia de Fineas e pergunta onde está sua irmã. Fineas ameaça Joana que caso ela o denuncie, ele vai dizer que ela vendeu a própria irmã para um cliente estrangeiro, Joana se descontrola e quebra tudo que alcançar. Miguel pergunta a Joana por Samira e ela nega ter visto, Nabote e sua família são presos e julgados diante das pessoas e Jezabel ri, debochada. Os anciãos julgam Nabote e seus filhos de traição por descumprirem a ordem do rei acerca do Jeum, Jezabel no alto de sua sacada do palácio, se diverte enquanto saboreia algumas uvas. Muito obrigada por seu comentário, visualização e não deixe de ver o link da novela de hoje nos comentários fixado, até a próxima. Amém.